Estamos aqui na entrada da fazenda, onde está tendo uma invasão de sem-terra e esse é o Brasil que a gente tem aí. Um monte de sem-terra querendo invadir propriedade privada, produtiva, que produz alimento para o Brasil. E peço encarecidamente que o nosso presidente Jair Bolsonaro tome consciência de tudo isso que acontece, porque isso é injusto, é desleal com o produtor, que sofre e que produz alimento para o mundo. Estou aqui na nossa caminhonete, sou esposa de agricultor que trabalha, que produz alimento para o mundo e estou aqui hoje presenciando isso aqui, tentando invadir nossa fazenda, que estão produzindo, tem trigo plantado no chão. Estou aqui com meus filhos dentro da caminhonete vendo o movimento de sem-terra. Pessoal com facão aqui, armado, tentando invadir terra produtiva, onde o agricultor planta e produz, para produzir alimento para o Brasil.